Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Ratacassa, sou biomédica esteta e estou fazendo aqui desse canal do YouTube diário, contando todas as minhas experiências que eu tô tendo com a maternidade, né? Já que esse canal aqui tem 13 anos, então tem todas as minhas fases desde os meus 16 anos. Hoje eu vim falar sobre a minha experiência com a amamentação e o tema do vídeo não é um exagero. Sim, eu estou congelando cerca de 80 litros de leite materno e eu vou explicar aqui pra vocês. Bom, pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu tenho um bebê que vai completar dois meses daqui a alguns dias e eu já, desde que ele nasceu, eu já comecei a tirar leite, né? A ordenhar, né? Que assim é a palavra correta, para guardar leite. Primeiro porque a partir dos 30 dias de nascido eu já sabia que eu ia voltar a trabalhar, eu tenho uma clínica de estética, né? Sou biomédica esteta, faço harmonização facial e corporal aqui no Rio de Janeiro, deixo sempre as informações da minha clínica aqui embaixo e eu sabia que a partir dos 30 dias eu já teria que voltar a trabalhar. Então eu já sabia que eu teria que juntar leite de uma certa maneira porque quando eu saísse, eu queria, né, ofertar pra ele o meu leite materno. Antes da gente ter o bebê, a gente nunca sabe se a gente vai ter muito leite ou pouco leite. O que aconteceu comigo, né? Eu acabei tendo uma hiperlactação e, assim, desde do ravi na barriga, eu, né, grávida, eu já tinha, assim, um leite, assim, já saía o colostro, né? Então eu percebia que principalmente nesse peito aqui direito saía alguma coisa, eu ficava, gente, como assim? Meu médico falou que era normal, né, que algumas mulheres podem sair colostro na gravidez, mas ele falou assim, isso não significa que você vai ter leite, muito leite ou não. Eu não sei, mas no meu caso eu tive hiperlactação e o meu peito que mais saía colostro, que era esse aqui, é o peito que eu mais tenho leite. Então não sei se tem a ver mais comigo, fez muito sentido, tá? Logo que desceu, que a gente fala que é a porjadura, o meu leite desceu mais ou menos 5, 6 dias depois da minha cesárea. É, 5, 6 dias depois da minha cesárea. E como que foi, gente? Pra você que não sabe, eu tenho silicone nos seios. E muita gente falava que talvez eu não conseguisse amamentar por isso. Só que o meu silicone, ele não é atrás da glândula, ele é atrás do músculo, tá? Ele é submuscular. Não sei se isso influenciou. Eu só sei que no quinto, sexto dia, eu acabei não contratando uma consultora de amamentação e eu me arrependo, eu só contratei depois, mas eu acho que eu deveria ter contratado antes porque eu passei por coisas que eu não sabia que eu ia passar. Então, é óbvio que eu sabia o que era a porjadura, mas eu não entendia direito o que eu vou explicar aqui pra vocês. Que é, como eu tenho silicone em volta do mamilo, eu não tenho muita sensibilidade, tá? Por quê? Porque eu tenho estrias, eu já fiz vários tratamentos de estrias e, tipo, me incomodava muito pouco e as pessoas falavam, né, não é possível, esse tratamento incomoda demais. E eu, tipo, não sinto muito. Então, eu sei que eu perdi um pouco a sensibilidade em volta da auréola, né, que a gente fala. E quando desceu o leite, gente, eu já tava com sutiã de amamentação porque eu já tinha dado colostro e etc na maternidade, tudo certo. Eu não percebi, eu não percebi. Do nada, eu tava em casa, eu comecei a sentir uma queimação, uma quentura, um calor. Botei a mão no meu peito, meu peito duro, feito pedra. Tipo assim, pedra, gente. E doendo, doendo, não doendo, incomodando. Mas eu acho que, com certeza, se eu não tivesse silicone, eu ia estar sentindo muita dor. Então, eu ficava incomodando, 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 incomodando. E eu, gente, o que que é isso? O que que é isso? E aí, eu fui pro banheiro, comecei a massagear, mas eu nem, tipo, sabia se eu tava massageando certo porque eu tava sem orientação nenhuma. Percebi que começou a sair bastante leite. Então, eu falei, caraca, acho que eu tô na pojadura. E aí, aconteceu um caos. Por quê? O meu peito ficou muito duro. O Javi começou a não conseguir abocanhar o bico do meu peito. E eu não sabia, eu achava que ele tava desmamando. Enfim, olha, é uma loucura. Porque eu não entendia. E aí, começou, uns oito, nove dias, começou a machucar o meu bico do meu peito. E aí, eu, nossa, e, assim, gente, não foi uma dor absurda. Eu não sofri, assim, pra amamentar. Começou a dar uma ardência, uma ardência. Mas como, da fricção mesmo, sabe? Eu fiquei na dúvida, né? O meu plano cobria, consultora de amamentação. Então, dentro do hospital, elas me deram uma consultoria, assim, bem rápida, né? De, ó, bota assim, pega, não sei o que e tal. Mas não me falaram sobre a pojadura, sobre o peito estar muito duro. Tipo, não me contaram isso, mas na hora me ensinaram a pega. E aí, eu ficava com medo da pega estar errada, né? Insegurança, a mãe de primeira viagem. E aí, eu cheguei a contratar uma consultora de amamentação, né? Por fora, pra me explicar tudo isso. Que, tipo, me explicou tudo, tudo, tudo. Nossa, assim, foi um anjo na minha vida. Porque ela realmente me explicou todas as minhas dúvidas. E fez sessão de laser. Eu tinha feito sessão de laser no hospital, pra curar o bico do peito, quando começou a arder um pouquinho. Depois de 15 dias, fiz de novo. E, assim, foi, assim, uns 3, 4 dias ardendo ali, incomodando. Mas eu nem vou surizar muito isso, porque realmente não foi o fim do mundo pra mim. Não sangrou, sabe? Realmente foi só uma ardência. E aí, fiz duas sessões de lasers e, rapidinho, ficou incomodando até o dia 30, assim. Um cômodozinho, mas nada de mais. Continuei amamentando. E aí, ela me ensinou isso aqui, gente. Como eu tive hiperlactação, o que significa hiperlactação? Eu tive muito, 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 muito leite. Muito, gente. Eu precisava tirar. E pra eu não ficar estimulando com a bombinha, já que era muito leite, mesmo eu querendo juntar, era muito leite. E era incômodo. Muita gente fala assim, ah, porque muito leite é muito bom. Eu não tive mastite, não tive nada disso. Mas, o que que incomodava? Eu não conseguia simplesmente dar peito pro ravi. O meu peito tava tão duro, cheio de leite, que eu tinha que tirar o leite antes ou massagem antes. Então, o que era pra ser algo natural, não era natural, entendeu? Porque eu tava o tempo todo tendo que mexer no meu peito pra dar de mamar. Então, a consultora me indicou este coletor aqui. Esse aqui é da Lilo, da marca. Esse aqui, isso aqui é maravilhoso. Aí, ela me ensinou e deu super certo. O que é? Eu fazia massagem nesse peito aqui, né? Ela me ensinou a massagear e tal. Enquanto eu tava dando mamar pro ravi aqui, eu pegava isso aqui, dobra assim, ó. E cola nesse bico do peito desse lado. Colou aqui e fica aqui. E aí, vai esvaziar esse peito aqui. Na próxima mamada do neném, aqui já não vai tá tão lotado. E ele vai conseguir mamar tranquilo, porque o bico do peito não vai ficar duro. Entenderam? Então, isso aqui me ajudou muito. E apenas com isso aqui, eu consegui juntar 28 litros de leite. Vocês conseguem imaginar, gente? Saia, gente, 100 ml, assim. Aqui, ó. Chegava mais ou menos até mais do que aqui. Toda mamada. O ravi me mamava 10 vezes por dia, entendeu? Então, tipo, eu tava tirando quase um litro de leite todos os dias. E aí, fui fazendo isso, fui, né, colocando isso aqui. E aí, realmente, perto do dia 40, eu passei a não utilizar mais isso aqui. Tipo assim, o meu leite já não começou a ficar tão, com tanta demanda, igual eu expliquei aqui pra vocês. E aí, eu comecei a, de fato, ordenhar. Sim. Por quê? Depois dessa hiperlactação, eu comecei a estudar muito sobre amamentação. Então, essa foi minha experiência com amamentação, tá, gente? E aí, eu comecei a estudar muito sobre amamentação. E como eu sabia que eu queria parar de amamentar o ravi com seis meses, eu pensei, cara, olha quanto de leite eu tirei. Tipo, pra quantos dias dá isso aqui? Se eu quiser parar de amamentar hoje, quantos 28 litros de leite eu daria pro ravi por quantos meses? E aí, foi quando eu conheci o método de armazenamento americano, né, de leite materno. Porque eu tenho um freezer. Então, assim, eu não vou falar sobre o método aqui. Vocês podem dar um Google. Método de armazenamento leite materno americano. Podem dar um Google que vocês vão ver como que você pode congelar o leite materno. Mas você pode congelar de seis meses a um ano. Sim. Se você tem o freezer correto, na temperatura correta, armazenando da forma correta, você consegue guardar esse leite. Então, eu não obedeço nada do estoque de armazenamento de leite materno do Brasil, que não é atualizado há 40 anos. Enfim. Eu obedeço e sigo o como armazenar leite materno nos Estados Unidos, né, com as regras deles. Então, bota no Google, que no Google já diz lá todas as regrinhas. E aí, estudando sobre isso, eu falei, cara, vou fazer isso. E aí, a partir do dia 40, que eu parei de usar isso aqui, porque não tava saindo tanto leite assim, ficava tipo 20, 30 ml, eu passei a ordenhar. Aí, ó, eu comprei essa maquininha aqui da Medela, não comprei... Ah, tem de duas, e essa aqui é a solo, tá? Não comprei duas, porque raramente eu ordenho dos dois lados. Por quê? Porque eu não... Gente, assim, o ideal pra ordem é você ter que botar o bebê pra mamar num peito e nesse peito. Então, mamar um tempo nesse e outro nesse. Esse é o ideal. Mas eu não faço isso, gente. Ah, não dá. Às vezes o bebê dorme aqui, eu vou acordar ele pra botar ele aqui no outro peito. Não, eu não faço. Eu não dou os dois. A não ser que, tipo assim, eu às vezes eu tenho que dar aqui... Ó, o sol tá batendo aqui, tá bonitinho. A não ser que ele tenha que botar ele pra arrotar, eu arroto e boto no outro. Mas 90% das vezes eu dou um e dou outro. Então, o que que eu faço? Pra ordenhar, a gente tem que esvaziar o seio pra você produzir mais leite. O que faz você produzir mais leite é você esvaziar o seio. Então, eu ordenho antes do rarim mamar, geralmente, mas três vezes por dia e duas vezes à noite. Não são todas as mamadas, mas são três de dia e duas de noite. Eu tiro um pouquinho de leite, 50ml antes dele mamar. Ele mama, porque eu tenho muito leite, tá, gente? Depois de ele mamar aquele peito, eu tiro de novo do mesmo peito, tiro o resto, deixo ele sem nada e tiro mais 50ml desse. Por quê? Porque senão o meu leite vai ficar muito duro na próxima mamada. Então, eu tiro desse sem o estímulo. Aí o Ravi, daqui a três horas, já mamar nesse peito, né? Aí ele vai terminar de mamar nesse peito. Aí eu não preciso tirar, porque esse peito aqui não enche tanto. Só esse aqui. Aí, enfim, ele mama e eu tiro. O resto. Essa é a regra, tá? Às vezes eu tiro dos dois. Quando eu vejo que meu peito tá muito cheio, eu falo, caraca, vai ficar muito cheio. Se eu esperar mais três horas, ele vai começar a vazar. Então, eu tiro dos dois. Mas, normalmente, eu tiro de um só. Logo que ele mama, antes dele mamar pra esvaziar, ele mama, depois eu esvazio o peito. Essa é a regra pra você ter maior quantidade de leite, tá, gente? Pra você ter estímulo. E aí, como tudo isso, eu entrei nessa meta de juntar 80 litros de leite. Por que 80 litros de leite? Porque 80 litros é o cálculo, mais ou menos. Quando, com seis meses, o Enem já entra na fase de introdução alimentar. Então, ele já vai mamar menos. Então, ele vai mamar mais ou menos de 300 ml a 400, ou até menos, né? Dependendo da introdução alimentar. Isso não tem regra. E aí, eu fiz uma multiplicação, fiz um cálculozinho que, pra eu ter leite dos seis meses a um ano dele, eu preciso juntar cerca de 80 litros de leite. E essa é a minha meta. Então, eu ordenho três vezes de dia e duas vezes à noite. E tem que separar leite da noite, leite de dia. Qual o horário? Seguindo o ciclo circadiano. Por quê? À noite, o leite vai produzir hormônios da noite. E de dia, vai produzir hormônios de dia, pra manter o neném com um sono mais leve, um pouco mais acordado de dia. E de noite, um sono mais profundo. Então, essa é a minha experiência com amamentação. Agora, assim, Nay, você ama amamentar? Tem gente que fala, meu Deus, eu amei amamentar, a melhor coisa da vida do mundo, etc. Cara, eu sou uma pessoa mais racional, sabe, gente? Assim, eu acho muito bonitinho, eu acho lindo. É uma conexão, assim, surreal, tá? Você dar mamar, assim, pro seu neném. Mas é muito desgastante, te priva de muitas coisas. É cansativo. Então, assim, eu confesso que seis meses, pra mim, vai ser um bom número, assim, pra eu parar. Eu não, com certeza, eu não seria aquela mãe que ia amamentar até os dois anos. Eu não iria aguentar. Até pelo meu estilo de vida, né, gente? Assim, não combina muito. Então, eu faço o que é melhor dentro da minha realidade pro meu filho, que foi essa realidade que eu falei pra vocês. Que eu vou ordenhar. Eu pretendo parar de ordenhar por três, quatro meses. Que eu acho que eu já vou ter os 80 litros. E aí, vou guardar. Com seis meses, eu vou fazer o desmame amigável. E vou começar a introduzir a mamadeira com o meu leite. Hoje, eu dou a mamadeira, tá, gente? Quando eu saio, quando eu tô trabalhando, descongela o meu leite e dá a mamadeira normal. Só que não faz parte do meu dia a dia, né? Às vezes, quando eu vou sair, etc. Quando eu vou trabalhar, quando eu não vou estar em casa. Enfim. E aí, é isso, gente. Essa foi a minha experiência, assim. Não digo que amei, meu Deus. Amei amamentar a melhor coisa do mundo. Não, não senti isso. Sei que é uma coisa muito importante. Sei que é muito especial. Mas, é... Hoje em dia, é muito difícil você conseguir amamentar até os dois, três anos. Geralmente, a mãe que consegue é a mãe dona de casa. Que fica em casa, etc. Que não é o meu caso, né, gente? Eu saio pra trabalhar. Então, assim, é difícil. É difícil manter. E aí, é isso. Compartilho aqui com vocês a minha experiência com a amamentação. Se você amamentou, não amamentou, me conta aqui embaixo. Escreve aqui. Conta aí os seus relatos. E é isso, gente. Se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre o assunto, é só comentar aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.